Ok, vamos começar. Primeiramente, boa noite. Sou Agnaldo de Souza, da disciplina Corpo Artístico. É um prazer estar com vocês e poder falar um pouco da nossa proposta para essa disciplina, de onde ela nasce, como é que ela percorre, como ela pretende ser finalizada. Primeiramente, eu quero dizer da satisfação e do prazer, tanto profissional, ético, pessoal, emocional, de integrar esse grupo, esse processo, ter sido convidado, e eu vou contar a história de onde nasceu esse convite, porque eu acho importante e porque nós estamos falando de uma coisa que me é muito cara e que, na verdade, deve ser a base desse processo todo, que são os encontros, que é a possibilidade de encontro e a possibilidade de entendimento entre nós todos, pelos meios que nós conseguirmos aproveitar esse instante de confraternização das extensões dos nossos corpos. Até onde chega a minha voz, até onde a minha voz alcança, até onde a minha imagem alcança, e o corpo, e o corpo, e o corpo que é pensamento e movimento, está presente. Então, esse convite para estar com vocês nesse processo, veio justamente de uma disciplina que eu dei, em que uma aluna, isso há vários anos atrás, uma aluna que estava presente diante de mim num curso difícil, sobre artes corporais, em que a gente debatia as questões. Ela esteve presente, ela se imbuiu daquele conteúdo, e nós nos separamos, cada um foi seguir o seu destino pela vida, até que ela aparece trabalhando nesse curso, e quando aparece uma disciplina chamada corpo artístico, ela me escreve dizendo que pensou a ouvir a expressão, ao ler a expressão corpo artístico, pensou a minha pessoa. Isso é, para mim, o fechamento de um círculo, que começa com a nossa participação um na vida do outro. A gente, às vezes, em pequenos atravessamentos, a gente frequenta, passa, tem alguma marca numa trajetória de uma outra vida, de uma outra pessoa. E foi aquele momento, aquele encontro numa disciplina sobre o corpo, que poderia ter ficado para trás do tempo, para trás do passado, ela resgata, ela serve de resgate, para que eu possa novamente falar sobre esse assunto e encontrar com todos vocês nessa mesma perspectiva. E eu acho que a saída para o desenvolvimento da nossa vida como grupo, como sociedade, ela vem dessa perspectiva de busca de entendimento, de busca de uma presença no mundo, entendimento de que nós somos corpo, nos faz ter empatia com os corpos dos outros. Então, eu acho que esse aprofundamento que vocês estão se dando o direito de fazer através desse curso, ele merece muita atenção. Ele merece que você pare e reflita sobre esses encontros, sobre esses professores que se apresentaram corporalmente a vocês, sobre esses exercícios estéticos que vocês fizeram, e sobre as possibilidades de cruzamentos, atravessamentos de informações, de movimentos intelectuais, artísticos. A gente vem de uma história de opressão muito grande, do corpo principalmente. E o corpo é quem nós somos. O que nós somos é corpo. E aí eu acho isso sempre uma grande possibilidade. Então, portanto, parabéns pela iniciativa desse universo que se criou desse curso e do empenho dos alunos em estarem participando dele. Eu acho que nós precisamos dessas perspectivas que são extremamente pós-modernas. A possibilidade de eu estar gravando esse trabalho, de eu estar dialogando com muitas pessoas no tempo real, ou nessa possibilidade de disseminação, ela é ultramoderna. Mas o nosso assunto é primitivo. O nosso assunto é relação humana. O nosso assunto é presença do corpo no mundo. Desde que o ser humano pisou descalço na primeira pedra e se cortou até hoje, estamos nessa sequência. É a mesma vida, é o mesmo lugar que nós estamos. Então, através desse encontro, a gente prova quão primitivos nós somos, quão corporais nós somos e quão tecnologizados, quão pós-modernos nós somos. E quão máquina nós conseguimos ser também. Então, é um textinho de abertura, uma fala de abertura para agradecer esse contato e também para dizer que os contatos que a gente tem hoje são resposta de outros contatos em outros momentos. Acho isso muito importante. Que vocês se desenvolvam, façam graduação, mestrado, doutorado, vão dar aula em outros lugares, vão criar outros processos artísticos e a gente se encontre novamente em outros círculos, em outros processos, como está acontecendo hoje. Acreditar nesse fluxo de vida como uma saída para que a gente continue resistindo bravamente nesse universo tão negativo que tem se tornado o mundo numa esfera de pensamento e o nosso país numa outra esfera de pensamento. Então, eu acho que aproveitar mesmo esses encontros, esses textos, esses exercícios, essas possibilidades de pensamento e de desenvolvimento. No fundo, o que a gente quer é ser feliz, bonito e inteligente. E a perspectiva dessas três coisas vem de uma possibilidade de esperança para uma vida mais plena e uma vida plena ela possui extraordinariedades. Uma vida plena depende de que eu consiga articular o meu corpo para além de uma situação de exploração, de trabalho e descanso. Que eu possa pensar o meu corpo como um ser que se reinventa. Um ser que pode ter espiritualidade, pode ter religião, pode ter educação, pode ter trabalho, pode ter dívida, mas que fundamentalmente um ser que se reinventa, que se respeita, que se coloca no mundo para respeitar os outros. Aí a gente está falando de corpo, aí a gente está falando de essência humana. A violência é presente na vida humana, é presente numa espécie de perfil humano e é presente num perfil social, mas ela não é a nossa essência. Na verdade, a gente gostaria de não ser violento. Então, eu acho que, inclusive, para tratar dessa violência, a arte, ela precisa ser respeitada e ser aberta para poder se manifestar. Um corpo que não se manifesta é um corpo mudo. Nos silenciam a voz e, às vezes, nos silenciam o movimento. mas, se o corpo está vivo, ele está se expressando. E aí é que começa tudo, né? Eu quero indicar para vocês, minha voz é irritante, mas tem uma entrevista que eu dei para um professor, chama-se A Nudez e o Horror. Ela é meio longa, não deu para colocar no material decupadinho, ela tem 50 e poucos minutos. ela está no YouTube, no canal do professor Azevedo, sobrenome dele, André Azevedo. E é uma conversa de 50 minutos sobre liberdade do corpo e sobre uma performance que eu fiz, vocês já devem até ter ouvido algumas pessoas, se der um Google no meu nome, vai aparecer, talvez. uma performance polêmica que eu organizei e que gerou bastante material de crítica, de agressão e de violência, mas também de compreensão, de cuidado com o mundo e de reflexão. Gerou um artigo, depois gerou algumas entrevistas que eu dei e essa entrevista do professor André Azevedo é fundamental para a gente pensar essas últimas questões que apareceram aí mediaticamente falando a respeito do corpo, a respeito da nudez, a respeito de um tratamento bastante equivocado com relação à liberdade, à arte, à expressão e ao corpo. Desde sempre, sempre eu acredito que quando eu revelo o meu corpo eu estou num ato de cuidado, estou num ato de generosidade para com o público, eu estou num ato de entrega, num ato de revelação das minhas coisas mais sérias, das minhas questões pessoais. É isso que um artista faz. Diferente de outras pessoas em outros espaços, em outras questões do mundo, que usam o corpo para violência, para escândalo, para referências, conotações negativas. Um artista não se desnuda com intenções ruins. Ele está enfrentando a si mesmo, suas questões, seus defeitos. eu sou um homem de 48 anos, não sou um modelo esculpido numa academia com tratamentos específicos para vender cuecas ou para vender perfume. Entende? Ali é um outro tratamento do corpo, é um outro pensamento. Aqui, a gente está falando de um ser que se expressa, que se abre, que tem suas cicatrizes para revelar, que conta suas histórias. Eu penso, tem um projeto de pesquisa meu que se chama Corpo Página. Está tudo escrito. Eu tenho tatuagens com palavras, mas quem não tem nada escrito, a pele conta, a gente sabe disso. Então, essa entrevista, eu aprofundo esse assunto. Chama-se Anudez e Horror. Está no blog do Facebook, do Facebook, do YouTube, do professor André de Azevedo. Ele é da Comunicação e do Jornalismo aqui da UEL. A outra referência, eu vou mostrar, olha que bonitinho, é um livro chamado O Corpo Ator, de minha autoria, e o e-book tem um capítulo dele. Esse livro tem, fala, tem uma parte bem cafona, falando bem, falando da minha vida, minha vida na arte, uma coisa que vocês podem pular. Depois tem uma parte bem teórica, falando de como é conduzir um projeto de pesquisa sobre corpo dentro da universidade, a universidade não está pronta, eles acham que pesquisar é juntar materiais químicos, fazer uma entrevista sociológica, pesquisar a minha própria expressão, não tinha virado pesquisa aqui ainda. Eu falo disso durante um capítulo. Depois apresento um grupo, um tipo de trabalho de grupo, um treinamento físico a partir de imagens, de imitação de imagens de animais, que são exercícios que podem ser aplicados desde criança até atores e bailarinos profissionais, estudando a coordenação motora, as potências musculares e uma expressividade do corpo. como ideia de coisas que vocês podem pesquisar para os seus projetos. então eles estão disponíveis. A outra coisa que eu queria falar, eu acho que os vídeos que eu coloquei na disciplina que foram feitos pela equipe da Unicentro que vieram até aqui as salas de trabalho das artes cênicas fazerem, eu acho que eles ficaram muito bons. Eu estava vendo todos eles de novo, eu gostei bastante da qualidade da imagem e do envolvimento dos alunos, dos artistas, sabe? Eu acho que a gente pode realmente aproveitar esse material como base para outros trabalhos, sabe? Para estudar mesmo. Não se recintam de usar, de imitar, de copiar, de transformar, sabe? Conhecimento para ser partilhado e a vida também. Então, o que vocês acharem interessantes, pega, entende? porque tem um direito autoral, mas eu não sei o que é isso. Eu paguei muito curso, paguei faculdade, comprei livro, li, estudei, treinei, bati tudo num liquidificador e estou criando minhas coisas. Então, eu respeito todas as fontes que eu leio meus inscritos, sempre tem a referência, tem a fonte, vocês podem fazer esse exercício super legal, mas podem usar tudo, está à disposição. A outra coisa que eu tentei fazer no material é não, no material e nos exercícios, que até tinha bastante gente perguntando sobre os exercícios, a coisa que eu tentei fazer é tentar gerar uma percepção de que existe um processo de expressão que precisa ser atualizado e respeitado. eu tentei não passar exercícios, como é que eu vou dizer, que a preocupação é mas como é que é para fazer? Esse como é que é para fazer, eu acho que é meio ditatorial quando vem. Em coisas teóricas, muitas vezes, a gente precisa falar olha, a teoria aplicada assim não é sábado. Na prática, o que eu preciso, o que eu gostaria de ver é que você tivesse uma manifestação espontânea. Entende? Tem três opções lá, eu tentei dar três opções para cada coisa. Pode jogar as três fora e fazer outra. Entende? Eu estou acreditando que eu, como pessoa que está aberta a trabalhar, vou entender o seu desejo de expressão, a sua vontade de fazer alguma coisa. Eu espero que a vontade não seja repetir alguma coisa que já foi feita, copiar uma coisa que já foi feita e muito menos se livrar do curso rápido. Entende? Eu gostaria que fosse um exercício de expressão. Quero falar disso. Uma coisa que afora você inventou, uma coisa nova, uma situação nova que seu corpo vivenciou, um tombo. sabe? Quem já levantou um tombo sabe que é um susto. Seu corpo em segundos ele frequenta estados de percepção completamente. Alguma coisa. Eu vou saber ler. Tudo tem um conteúdo e uma forma. Talvez vocês sejam melhores em forma do que eu. Então, para chegar em mim tem que vir como texto ou como imagem. Tem que ter esse mediador aí para trazer o que você está pensando para mim. Aí tem outro lance da criatividade. Uma é você dizer que corpo eu tenho, o que eu quero fazer, eu quero filmar um corpo, eu quero fotografar um corpo de um artista, de um colega ou meu próprio, pensando os significados para esse corpo. Isso não precisa de muita algema. Eu senti nas perguntas que vocês gostariam de uma orientação. Eu estou tentando dar. Mas o conceito de orientação que a gente tem num curso técnico e na escola fundamental e no ensino médio é um conceito de controle da ideia. e orientação é um impulso para que a sua ideia exploda. Se há educadores na sala, se há educadores fazendo esse curso, pensem direitinho sobre isso. A orientação é um suporte, é uma base. Não é assim, me faça desse jeito que de outro jeito eu não aceito. Isso não é orientar, isso é limitar. É claro que eu não tenho força para entender tudo. O que eu não entender, eu rezo para estar certo. porque a gente tem os nossos limites, mas os meus limites não podem ser os de vocês. Eu gostaria mesmo que vocês propusessem alguma ação a partir dos conteúdos, dos materiais que eu estou passando. Por que? Lembrei que tinha uma colinha. Essa proposta é porque é assim. O corpo meu, seu, nosso, ele vive uma trajetória de condicionamentos. Se eu chorar vai ficar ridículo, mas enfim, esse tipo de coisa me afeta. Desde pequeno, as iniciativas vão sendo codadas, as tentativas de expansão vão sendo reduzidas, até que a gente passa dez anos confinado num espaço de um metro e vinte por um metro e vinte em que se tenta controlar sua fala e seu movimento. Não levanta, não passeia pela sala, não pede para sair, não fala e faz as coisas programadinhas, de preferência uma cópia, uma coisa limpa, silenciosa e colocada. É difícil criar um ser humano nessa situação. É bem complicado porque é contra humano, é contra o corpo. A gente sabe que a saúde do corpo, e aí quem está quase fazendo cinquenta anos precisa ir em fisioterapia, eu tenho muitas coisas, eles mandam caminhar, alongar, espreguiçar, respirar, criar situações de movimento durante o dia todo, tudo o que me ensinaram na escola a não fazer. Então eu tenho um corpo mal preparado para ir para a meia-idade e para a vida adulta porque na escola estava na contramão. Tem dois artigos que eu mandei para vocês também no ebook que estão falando isso. Uma brigalheira com a escola que eu tive. Se eu preciso na vida adulta ter um corpo adaptado, eu sei me comportar na fila do banco, mas aí eu sei fazer uma festa, depois eu sei dançar tango, depois eu sei, eu consigo pegar um ônibus e correr de um cachorro. Eu preciso conseguir falar para dar uma aula, eu preciso conseguir falar para negociar um contrato de trabalho, para pedir um empréstimo no banco, coisa que eu vivo fazendo. Para isso eu preciso de linguagem. E como é que você aprende linguagem falando? Não pode proibir alguém de falar. Eu sou professor de português. Minha primeira faculdade foi letras. É um horror se dar aula de português. porque como é que um professor de comunicação pede para calar a boca? Não pode. E como é que um professor de linguagem dá conteúdos específicos da linguagem numa sala carnavalizada, barulhenta, excitante e excitada? Porque a gente tende a ver a carnavalização, que é um monte de formas de movimentos, como bagunça e como falta de respeito. E não é. Não é. É a pessoa se expressando. Aí o professor de comunicação e expressão tem que mandar calar a boca e sentar. Não dá. Tem um dilema aí para a gente discutir, para a gente resolver como é que faz. Isso dá uma outra novela grande também. Mas o que eu estou dizendo é este processo transforma o nosso corpo num corpo operário. Uma pessoa pronta, educada e pronta para escutar e servir. que é esse silenciamento e contenção do movimento, que é feito pelo processo educacional. Você tem que aprender a ficar em silêncio e não se mexer. Porque aí você está pronto para trabalhar para alguém. É esse o fundamento. A pessoa que se mexe muito, você fala que ela é doida ou que ela é artista, empurra para outro lugar e se livra dela. Você vai ficar com os comportados. Latas de óleo numa prateleira. É isso que a educação formaliza. e aí você vai ter adultos cuja espontaneidade ficou bem reprimida, bem colocada. Espontaneidade vai aparecer numa fantasia de mulher no carnaval ou numa reboladinha que dá no final de uma formatura ou sei lá, as quartas bem fechadas pode ser até que eu faça uma dublagem. Mas as pessoas não têm aí na vida adulta a expansão do seu próprio movimento. Aí fica como eu eu tenho que pagar fisioterapia depois de velho porque tudo entortou. Eu estou mentindo, o meu não é muito torto não porque eu dancei bastante a vida toda, mas percebe da situação que eu estou falando, dessa questão. Então, o corpo do adulto ele é absolutamente preocupado com a produção, com a produtividade, com a manutenção de um status de uma vida social. Então, corpo de trabalho. Principalmente a maioria, que quem é muito pobre acaba desistindo de prestar atenção nisso e quem é muito rico não presta mesmo porque ele está pagando. Agora, a gente que está no meio, a gente passa pela seguinte situação, trabalhar o tanto que aguenta para ter direito a descansar, direito a uma prainha no fim do ano, uma cerveja na sexta-feira, um futebol no domingo, um sexo três vezes por semana, alguma coisa assim. e faz isso, descansa para aguentar trabalhar de novo. Isso vive um círculo vicioso em que todo o teu ritmo de vida está fechado aí. Trabalha para poder descansar, descansa para aguentar trabalhar de novo. E é essa noção de corpo máquina que a sociedade tem. Porque se você não produz, você não enriquece a elite. E a elite precisa ficar rica, ela precisa de dinheiro, ela precisa consumir. E aí ela nos engana para a gente trabalhar. O maior exemplo para mim é quando o meu sobrinho arrumou um emprego numa loja e ficou muito feliz. Que era um fim de ano e ele trabalhou muito e ele vendeu muito. Ele conseguiu receber dois mil reais se ele ganhava dois por cento das vendas. Aí eu falei para ele, você percebeu que você está excitado porque você ganhou dois mil, mas para esses dois mil você precisou gerar cinquenta mil de lucros para outra pessoa. eu acho que você tem que ficar feliz de você ter conquistado uma grana para o teu fim de ano com o suor do teu corpo. Belíssimo. Mas alguém lucrou infinitamente mais sem suar porque estabeleceu uma relação de poder com o seu corpo. Ele não estava lá dando chicotadas, nessas chicotadas imaginárias você tem porque quer viajar para a praia e precisa desse dinheiro e vai fazer qualquer negócio para vender mais que o teu irmão que está na vitrine ao lado para ser o funcionário do mês ganhar mais e poder ter direito ao lazer, direito ao descanso. É um lugar ruim. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Esse é um lugar muito ruim. Mas é um ciclo. onde há a esperança para nós que somos seres de trabalho e descanso? Onde está essa esperança? No balé, no teatro, no circo, no musical. Porque são lugares em que as pessoas estão lá às vezes estão só trabalhando mesmo. Conheço, trabalhei em companhia de dança, não parece, já fui bailarinha. e às vezes as pessoas estão só executando um trabalho. Mas a maioria está exercendo a sua própria vontade. Isso é muito importante. Então, se eu sou uma pessoa que está em casa com uma lata de cerveja, uma barriga grande no sofá, assistindo o fantástico, me coçando, rezando para acabar essa história porque nessa segunda-feira você vai ter que botar teu sapato e trabalhar de novo. de repente, num flash, você percebe que o corpo humano pode ser extraordinário. Porque tudo isso que eu falei é a vida ordinária. Uma vida de quem cumpre ordens. Se eu chamo alguém de ordinário, eu não estou ofendendo porque a pessoa é vagabunda. É o contrário. Quando eu xingo alguém de ordinário, é porque a pessoa vive sob ordens. Ordinário, que é o que o, sei lá, o sargento fala para o soldado. Quando ele diz isso, ele quer dizer você que está sob minhas ordens, me obedeça. Então, o ordinário é esse ser que vive na vida da obediência, sob ordens. Ele é ordinário. O artista suplanta isso, supera isso, porque ele realiza ações extraordinárias. Ações que ele não foi mandado. Entende o lugar que eu estou colocando? Gente, quando é que o nosso corpo começa a ser extraordinário, onde ele faz coisas que não foram ordenadas, onde ele não está obedecendo, onde esse corpo está sendo criativo. Ah, decidi que quero isso porque eu quero. Essa decisão com o próprio corpo, quem tem? Quem tem? Modelo não tem, atleta não tem, os jogadores de futebol são vendidos, eles podem ficar milionários, mas eles são vendidos. Um clube, sei lá, um clube compra, né, compra o passe. Artista não tem passe, se ele tiver, ele vai estar negando um pouco com a natureza dele, inclusive. Não sei se eu me esclareço, não sei se está ficando claro, mas a questão seria, eu, na minha vida ordinária, consigo vislumbrar um corpo extraordinário, entende? um corpo, alguém que se disponibilizou para ser devorado pelo meu olho a partir do ponto de vista da arte, entende? Não é pôr a Juliana Paz dentro de uma tina com a bunda arrebitada que eu vi lá numa novela que passou a noite, eu não sei como eles gravaram aquilo, entende? A moça deve ter tido dor na coluna porque ela tinha que estar na tina, mostrar o rosto, jogar água no corpo, mas tinha que aparecer a bunda também, então ela ficou toda torta, eu falei, como está a coluna dessa infeliz? Para pegar, para a câmera conseguir pegar as três coisas, sabe? A aguinha descendo, o rosto dela, as tetas aqui e a bunda atrás tinha que aparecer porque é o fetiche todo, não é disso que eu estou falando, isso não é arte, nunca foi, eu estou falando de expressão de uma verdade humana que geralmente nem precisa ser bonita ou nem é, a arte não tem compromisso com a beleza comercial, a arte tem compromisso com a revelação, então o que é obsceno na arte comercial é cultura comercial, não é arte mesmo, é uma cultura, produtos culturais que visam vender produtos, podem ser lindos, mas é essa a função dele, para a televisão, para a música sertaneja, etc, são legais, são bons, são interessantes, fazem parte da nossa cultura, estão assimilados, só não são arte, a arte tem outras prerrogativas, por exemplo, não cabe na música sertaneja, na novela, e produtos culturais comerciais, o corpo doente, o corpo velho, o corpo nu natural, tem que ser um nu plastificado, um nu, sei lá, você não vai admitir, os corpos que aparecem nus na televisão, eles têm de 25 a 35 anos, na verdade, a gente queria, os de 25 que têm, tem 25 anos com cara de 15, e parece que gente mais velha não fica nua, não faz sexo, não ama, não namora, não tem relação, gente mais nova também não, então a TV trabalha com essa margenzinha e esteticiza isso para um código comercial europeu, e aí a gente acha que essa é a beleza, então tem pouca arte aí, a arte trabalha o velho, o feio, a nudez natural e o doente, eu sempre penso, que eu queria ser, na minha genética, eu queria ter um anão de circo da Idade Média e uma prostituta de cabaré da França, que são as pessoas mais inteligentes da história, da arte, da sociedade, porque elas são incompetentes, se você pensar o anão, ele é na era medieval, os professores de história me socorram, se for o caso, na era medieval, as profissões para o homem eram a agricultura, que é da sustento, e o exército, que é a proteção para as aldeias, então um protege e o outro dá comida, era mais ou menos essa a estrutura, nasce um anão que não pode nem ser soldado nem aguenta trabalhar na roça, para que ele serve? ele vai ter que justificar a sua presença no mundo a partir da própria deformidade física, então ele se expõe numa feira, ele começa, o salto em bancos, a palavra salto em banco nasce daí, ele salta de cima de banquinhos, na feira, sobe no banquinho, fala, declama a poesia, faz umas coisas para as pessoas darem moedas, porque trabalhando de outra forma ele não conseguiria, e as prostitutas francesas do século XVII, elas nunca realizavam a ação, porque as pessoas ficavam tão seduzidas por elas, que elas levavam tipo a noite inteira num stripitize, entende? Até ela tirar a luva, ela já tinha, porque ela é recheada de histórias, de conteúdos e de envolvimento, então a questão toda não era levar até o ato sexual, mas era como inebriar o olho do outro para que ele estivesse completamente com ela, ou seja, ia ser muito legal se eu fosse filho de um anão de circo e de uma prostituta do século XVII, francesa. Mas eu sou filho de uma merendeira e de um carpinteiro que virou guarda de banco quando perdeu o emprego e eu acho que os dois fizeram um bom trabalho no final. Mas enfim, o que eu quis dizer do corpo artístico, é que ele não se vende. Ele não está com uma bunda, uma lingerie, uma bunda empinada no outdoor, na rodovia. Está dentro dos museus, está dentro das escolas de arte, está dentro dos grupos de teatro, tentando construir o sentido da sua presença no mundo para revelar para quem o ver. É por aí o rolê, sabe? Não é isso que todo mundo acha em volta. E pode ser só para nós, podemos ficar só nós e você fala com a sua família, você fala para uma outra pessoa, porque é quase que um segredo de circo, um segredo de família, respeitar o corpo verdadeiro e entender a nudez como doação, como um corpo sensível, como generosidade, não é para qualquer um. É só para quem estuda a arte para valer, entendeu? Então é por isso que a gente está só, o artista está apanhando para todo lado, porque as pessoas não têm a menor noção do que é. Vocês estão tendo agora, por favor, sejamos extraordinários. Seria esse o meu recado. Aí se vocês quiserem fazer perguntas, me mandar perguntas, eu estou tentando responder as que estão no blog, no meu blog, no fórum, para... Mas eu estou achando as perguntas meio pedindo solução, entende? Aí eu dou bronquinha, falaram, vou responder isso não, porque eu gostaria de aprender soluções. Agora, os trabalhos que estão me mandando, eu estou olhando, está tudo dentro, está tudo interessante, mas tentem não fazer da nossa relação, da relação de vocês com o curso, por todo o aparato que tem que ter, a gente tem que ter moral e ética. Então, preservadas moral e ética, e moral não é moralismo, eu acho que vocês deviam saltar, inventar, voar, flutuar, ficar louco, entende? E aproveitar a oportunidade, sabe? Eu vou saber ler, escreve poesia, filma uma dança, acha uns vídeos, faz uns cruzamentos, malucos, tenta se extrapolar. se não der, a gente volta a fazer um artigo fechadinho, bonitinho, no final, está tudo bem, porque também a gente tem que reconhecer os limites que a gente está no momento, como é que a gente está indo. é o que devemos entender por profissionalização do corpo artístico, né? É a opção em viver nesse trabalho. agora, eu sou bastante amplo no entendimento dessa questão, tá? O que eu quero dizer? Para mim, o exercício pedagógico, o exercício artístico, quando eu estou no palco, quando eu estou dando aula, que é o pedagógico, Quando eu estou fazendo oficinas, quando eu estou dirigindo um grupo de atores, tudo isso é conjugado numa profissão só. Um diretor de teatro, por exemplo, ele é sempre um pedagogo. Quando a gente fala diretor, a gente está falando um pedagogo, um professor, porque um diretor prepara os seus atores, dialoga com os seus atores o tempo todo e ele tem que ter essa perspectiva. De outra forma, nem é uma visão nem primitiva, nem contemporânea, uma visão comercial que ficou no meio, tá? No Brasil, mesmo com tanto ataque aos processos de educação, a gente é capaz de ir do curso técnico ao doutorado em artes, em dança, em teatro, em artes visuais, em performance, sabe? Então, essa profissionalização a partir do conhecimento eu acredito muito. Eu acho que a partir do conhecimento, eu sou um profissional que eu entendo de corpo artístico, não é porque eu trabalho com um diretor, porque eu trabalho na TV, porque eu trabalho em algum lugar, porque aí um trabalhador de corpo trabalha e descanso igual. Aliás, uma modelo sofre muito, porque o trabalho dela é muito difícil, é muito intenso, enfrenta frio, calor, parará horas e horas de trabalho. Eu conheço algumas, na verdade, eu conheço bem uma só, mas eu sei de algumas que se comportam artisticamente, mas a maioria está trabalhando que nem qualquer outra profissão, assim, ralando, né? Eu acho que a profissionalização vem da consciência do seu papel no mundo, em qualquer área. Se tem uma carteira assinada ou não é outra questão, mas a consciência do seu papel, de como você participa do mundo como artista é que é a profissionalização. Eu sou acadêmico, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, porque eu gosto de estudar e eu gosto de saber. Eu quero saber o que aconteceu na arte do passado, o que está acontecendo agora e, pelo amor de Deus, qual será do futuro. Então, a profissionalização do corpo artístico é a consciência do seu papel no mundo como artista, artista e a sua capacidade de desenvolver técnicos de dança, né? Seria isso. Algo mais? Não sei se a gente pode encerrar. Eu posso fazer um fechamento e depois vocês me deixam questões, porque eu me estendi muito no que era para ser um texto de abertura. Eu queria contar a historinha e queria provocar vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. não sei se o moderador tem alguma coisa a dizer se tem que responder mais alguma coisa. a avaliação, eu estava pensando em um paper ou na apresentação dos trabalhos, entende? que eu preciso saber quando é o momento presencial, eu estou sem a agenda aqui, tá? Desculpe, não me trouxe. A avaliação na verdade poderia ser uma espécie de portfólio, sabe? em que você traz tudo o que você fez e você apresenta as questões todas, sabe? É uma pasta. Pelo amor de Deus, só não pode parecer aquela pasta de datas comemorativas que tinha. Eu fiz magistério quando era mais novo e fizeram isso comigo. O trauma nunca passou. Não, não, mas se você já veio fazendo, está tudo registrado, é só você fazer, compilar tudo isso no arquivo, tá? Aí também isso, a sua pergunta, a preocupação de acertar e de fazer uma coisa boa, às vezes leva a gente a perder a criatividade e a solução e leva a gente a querer uma coisa estatutária, sabe? não tem exército aqui não. Se você chegar com um compum dançando, a gente vai ter que entender qual que é a sua expressão, tá? Esse portfólio, ele já existe se você vem fazendo as atividades de autoestudo, sabe? Caderno de anotação, eu adoro caderno de anotação, fotografa todas as páginas das suas anotações que isso dá um book maravilhoso, sabe? Eu acho que é só se colocar. Eu gosto muito de escrever a caneta, porque a história de outro jeito do magistério gerou uma letra legalzinha, sabe? Então, às vezes eu escrevo as coisas, fotografo, mexo nessa fotografia e estou com um exercício também de escrever sobre a pele, minha e de amigos, escreve, depois fotografa e tal. Eu acho que tenta não sofrer e tenta ser criativo, sabe? O medo de errar vem desse sistema de avaliação, né? Eu acho que a gente tem que ter medo de acertar, ou de achar que está, eu acho mais fácil estar todo mundo errado do que alguém certo no mundo, mas a gente pode tentar e aí você vai chegar no final e falar assim, nossa, ficou muito ruim e a consciência do estado do que você produziu pode gerar uma inteligência melhor do que você ter feito uma coisa média, tirar um oi, estar felizinho, entende? A coisa da provocação, porque assim, eu já fiz, sei lá, como coreógrafo, já fiz coisa boa, coisa ruim, não fiz, não fiz, se tivesse feito eu ia confessar, não fiz, mas assim, no processo de fazer eu já saquei, putz, eu acho que está tudo torcido, não está ficando legal, mas qual é a inteligência que eu desenvolvo durante esse processo que vai me preparar para fazer outra coisa, um curso tem que focar nisso, então não fiquem pensando tanto, não é que não tenha que ter resultado, um quadro bonito na parede é um quadro bonito na parede, um quadro feio na parede é um quadro feio na parede, mas durante a construção de alguma coisa, quantas experiências positivas eu tenho, sou construtivista, quantas experiências positivas eu tenho e quantas situações de aprendizado nascem, entendeu? para entender a apresentação da atividade 1, a atividade 1 é aquela que não teria que ser corrigida, não é? A 2 é que teria que já ter uma formalização para eu ler lá no, ler e dar uma resposta, a 1 não precisaria, seria você, é só para eu ver que você está estudando, que você está mexendo os teus pauzinhos, fazendo as coisas, tá? E agora, se isso tudo se exige, você não está, sabe? Mas aí pode ser, sabe? Faz uma exposição numa parede e filma um traveling nela, cola essas coisas num objeto e vê o que ele vira, sabe? Fotografa a tua agenda, tenta fazer as coisas virarem linguagem, não precisa escrever artigo sobre corpo artístico. O meu livro já está aqui, o corpo ator, ele é de uma chatice, já fez essa parte. Tenta brincar um pouco, sabe? Sei lá, escolhe o teu pé e faz todos os desenhos possíveis que você é capaz de fazer de movimento com o pé. Eu acho que é interessante isso, sabe? Alguma pequena ousadia para tirar a gente do senso comum. Acho que podia aproveitar isso. E é claro que dentro de um curso sobre artes, você tem coisa de história, você tem coisa de estética, de filosofia, de estética, que são formais e que vai ter prova escrita, que são conteúdos que a gente tem que ter. Mas esse corpo artístico, eu penso pelo menos pelo que os organizadores me passaram com mimenta e até por me chamarem, me chamaram por um perfil específico, que é uma pessoa que instiga a criação e estimula a revisão do paradigma. Então eu gostaria que você saísse do lugar comum. Não precisa ser taxativo como eu, porque eu tenho uma coisa assim, se eu já fiz, não faço de novo. Se eu já vi, não copio. Então eu estou sempre buscando uma originalidade que eu nunca alcanço. Isso gera sofrimento. Mas não é um jeito bom de pensar. Se eu já vi, para que fazer igual? Se eu já fiz, por que eu vou repetir? Mesmo que eu goste muito de uma coisa. Então pensar em algum sustinho de originalidade que você possa ter. Mas você pode conversar com um artista, eu dei bastante isso nos exercícios, bastante essa perspectiva. você se encontrar com um artista, ele diz assim, que diabo de angústia você tem? Como é que é a tua vida? Do que você gosta? E aí, na resposta dele, pode estar uma saída, porque às vezes eu sou mais documentarista do que artista. Então eu gosto de falar de arte, gosto de ver artistas, de assistir coisas, e não estou na frente da câmera. Mas você precisa de um olhar para isso, de um riscado diferente. não tenho medo que eu também não tenho medo daqui. Ou ficamos todo mundo com medo aí, e aqui a gente precisa de uma experiência boa no fim. Eu respondi, Mônica. Talvez eu não tenha respondido do jeito que você gostaria. Não sei. Não, não tem problema não. Estou tentando entender mesmo. Também, né? isso. Mas vou tentar fechar. Não tem problema insistir, não. Na verdade, também estou tentando criar um raciocínio, né? Da tutora. Sim. Sim. Entendi. Entendi. Não, é... Não, as tutoras estão com o material que eu enviei tudo certinho, tá? Não tem problema não para vocês. Mas seria esse exercício de criação. A questão é que para não ficar 300 pequenas peças reunindo os grupos, vocês poderiam fazer uma... Vamos poder fazer uma reunião de ideias e daí... Entendeu? Não, é... Mas aproveita a divergência, tá? A gente não está num mundo que divergir é legal. Vejam bem. Se a gente conformar grupos, se a gente conformar em grupos, vocês vão poder discutir dentro do grupo e tirar uma solução. Eu passei para os tutores que poderiam ser atividades em grupos de quatro a oito pessoas, se for o caso, né? Para que aí uma foto que vocês decidam fazer pensando em tudo que a gente conversou já deu certinho. Ótimo, calafria. Uma sensação corporal importante. Faça... Junta o seu grupo e faz um estudo sobre o que são as reações de calafrio no corpo humano. E como eu posso fazer esses calafrios se transformarem em estética. Numa partitura, numa dança, vira um tremor, ele tem a ver com doença, ele tem a ver com beleza, com feiura. E calafrio... Pode ser fotografado? Sabe? É isso que eu estou dizendo. É tranquilo. Vamos tentar... Não é não sofrer não, que sofrer também faz parte, né? Sofrer é bom. Então, parabéns pelas dúvidas e pela inquietação, que é buscando a resolução que a gente vai encontrando caminhos. Me xinga... Consegui responder? Me xinga, toma uma atitude, faz o teu, e aí fala assim, professor, leia, tá bom, né? Que eu vou fazer um esforço. Porque a proposta era meio aberta mesmo, né? Da disciplina e dos exercícios. Eu tentei não fechar para não ser general na criação dos outros. Mas eu acho que a gente deu subsídio, sabe? Mas aí a opção, se vocês quiserem, voto, poema, roteiro, fita, tá? Presta atenção um pouco no... Estão gravando, né? Se vocês puderem ver novamente. Presta atenção um pouco na minha entrevista, né? Que eu dei. E nesse texto, nessa introdução que eu fiz, que é uma introdução cafona falando sobre o corpo, sobre a vida da gente, sobre vida ordinária e possibilidade de vida extraordinária, e de repente escreve sobre isso. Se você chegar com um poema, entende? Porque é muito difícil escrever poema, né? E a gente entregar e ficar satisfeito. Eu quero que vocês acreditem que eu estou preparado para perceber a sua necessidade de expressão nessa disciplina. Aí eu vou analisar, vou fazer uma devolutiva, e vou pensar, programar o projeto artístico, que é a próxima disciplina que eu vou estar com vocês, a não ser que vocês tivessem... Tenho o meu diálogo tanto que eu quero me ver longe, ou mais longe, eu vou tentar orientar um pouco o projeto de criação artística a partir desses resultados. Mas não pensem nesse resultado como uma prova oficial para passar na Escola da Marinha, mas como você testando uma forma de se expressar para dialogar com a arte, quer como artista, como professor ou como pessoa que assiste. O critério é mais teu, pode sofrer com você querendo fazer uma coisa boa. Eu acho que a melhor orientação é a liberdade. Com qualquer forma, mas eu terminei com uma frase bonita. Obrigado, gente. Tá ok. Olha, eu espero não ter feito muita bagunça, porque é a primeira vez que eu faço nesse esquema. Eu já dei vídeo-aula conversando com duas turmas, mas era um negócio um pouco menor. Aí eu peço desculpa se alguma coisa não funcionou, ficou atravessada. Vou tentar ler o que está no nosso fórum. Tentei ser sincero, tá? E tentei... É que eu acredito nisso mesmo, que a gente, no fato, a gente está se encontrando e tentando se articular, né? Para ver se essa vida melhora. Então, obrigado mesmo, tá? Vamos tentar manter contato. Vou pôr lá na sala também, vocês já devem ter o meu e-mail. Às vezes eu demoro para olhar, porque justamente estou fazendo bastante coisa. Thanks, God. E agradeço mesmo, tá? A oportunidade da Unicentro está me dando, o convite que me foi feito e a possibilidade de estar encontrando todo mundo. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau.